Na porta do Ninho do Urubu para trazer todas as notícias para a gente, em Flamengo e Figueirense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Fox, para você, Caroline. É isso mesmo, bom dia, Fox, para vocês, para todo mundo que está ligadinho com a gente. Flamengo já está treinando por aqui, por enquanto, portões fechados. Daqui a pouquinho vai ser liberada a nossa entrada e, claro, eu vou voltar com mais informações. Lembrando que Flamengo e Figueirense se enfrentam no domingo, 11 horas da manhã, no Pacaembu. Flamengo que não vai ter o Márcio Araújo, que foi expulso no jogo contra o Palmeiras. E já joga, claro, de olho na liderança do Brasileirão, mas também no jogo pela Sul-Americana. Vai jogar contra o Palestino, que como a gente mostrou antes, né, venceu o Real Garcilas lá no Chile por 1 a 0. Esse jogo está marcado para a próxima quarta-feira lá no Chile. Jogo de ida pelas oitavas no Chile, jogo de volta na outra semana aqui no Rio de Janeiro. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações do treino do Flamengo, que já está começando. Para dentro, Carolina Patate, espaço sempre aberto para ela, o ao vivo é prioridade. O Flamengo tem Sul-Americana semana que vem e segue pela briga da ponta do Campeonato Brasileiro, porque está aí na tela, Flamengo e Figueirense, o Flamengo brigando pela liderança. Esse final de semana está bom demais e eu vou dar mais uma dica.